Música Olá malta, como é que vai isso? Sejam bem vindos ao episódio número 18 E bem pessoal Eu sou muito Muito azarado Como podem ver Estou completamente sem itens Isto já aconteceu ontem, já tive a fazer várias coisas Mas este azar Tudo começou Quando ia numa mineshaft Eu ia numa mineshaft Porque estava à procura de De rails, daqueles coisinhos para os minecarts andarem E vi um creeper Eu vi o creeper Fui a correr contra ele Para eu o matar E em vez de Em vez de matá-lo Carreguei no Q Que dropou a minha espada E o que aconteceu? O creeper explodiu E levou a minha espada Bem Passou-se esse momento Eu não Fiquei um bocadinho triste Como é claro Porque é sempre difícil De De receber aqueles itens Dos livros para Para fazer a cada grande espada Que eu tinha E bem Não Não fez Nenhum mal E o que seguiu O que seguiu? Estava ali em cima Como vocês viram ainda agora Tinha ali em villagers Bebés Estava a fazê-los Para se reproduzir Fiz ali uma Uma casinha E o que se passou Passou-se que Vem um esqueleto Vem um esqueleto E de repente As minhas calças desaparecem De diamante Bem O que se passou? As calças desapareceram Bem Desapareceram Partiram-se Partiram-se Fiz umas calças De De ferro Ainda tinha o peito Bom E aqui os pés Também Mas o capacete Reparei que já estava Estava mais ou menos partido Então pus no cesto E fiz um capacete De De ferro E pensei assim Ah Vou Vou minar Estou precisado De De rails Para as margem de cartes Estou precisado disso E vou E vou Minar Bem Está aqui um lago de lava Um lago de lava E estão E está ali Ouro Eu assim Ah Vou ali ter Vou ali apanhar o ouro Já agora Para acabar aqui o beacon Vou apanhar o ouro Bem O que se passou? Eu estava com a minha picareta De suit touch E queria mudar Para a minha picareta De diamante Normal E o que se passou? O Luís Pogou na gender pose E entirou-se Para a lava Ficando preso na bedrock E morri com todos os meus itens Pessoal Sou muito azarado Perdi o silk touch Perdi Com a ficha C5 A picareta da ficha C5 A minha armadura toda Ah E o que me resta É o capacete Mas Para não Para não vos deixar A toa Estive a fazer Muitos Mas mesmo muitos Encantamentos de livros Pessoal Ah E vou mostrar-vos Ah A nossa nova armadura E a nossa nova espada Quando for ao endo Mas antes Ah Quero vos mostrar aqui Como ficou As colunas Digam-me o que é que acham E acho que está muito fixe Aqui o nosso templo Acho que não O templo fica melhor É melhor do que o palácio O nosso templo E bem Primeiro antes de irmos lá Ver as nossas nova Antes de eu ir Junto aos livros Com a nossa armadura E com a nossa espada Quero vos mostrar O que é que eu estou a pensar A fazer aqui Bem Primeiro tudo Quero ter aqui um Um set Cheio de beacons Ou seja Ter todos os poderes Do beacons Ou seja Ter um beacon Só para esse 2 Outro para speed 2 Outro para força 2 E outro para regeneração E resistance Acho que não dá para ter 2 Não Mas põe só Regeneração e resistance E outro para jump boost Acho que fica com 5 no total Não sei se tenho bem a certeza Ah Bem Aqui Estou Comecei a fazer O que vai ser Uma estação de minecarts Daí a história Que eu percebo A das rails Vai ser aqui Uma estação de minecarts Eu já minei aqui Este caminho vai nos levar A farm de aranhas E a farm Como é que se diz E a strip mine A nossa mina Ainda tem que acabar Não sei se faço isto neste episódio Mas provavelmente E não sei Não tenho bem a certeza E tive mais ideias Aqui para o templo Ninguém me deixou sugestões Por isso não sei bem O que fazer aqui para as paredes Já tentei brincar aqui A fazer a cara dos mobs Mas não fica assim Tão bem Como eu pensava É muito épico Gosto muito destas clunas Gosto muito Bem Nesta parede Nesta parede Já sei o que é que vou fazer Vou preencher aqui Aqui com o brick Vou preencher aqui com o brick E o que vou fazer Quando estiver sem subscritores Já vou em 41 No instante em que estou a fazer este episódio Vou nos 41 E quando estiver sem subscritores Vou pôr o nome de cada um Nesta parede E para vos dar tipo um Não sei bem É tipo um agradecimento Por me estarem a ajudar a crescer aqui no meu canal E vou pôr aqui o vosso nome Bem Não sei Depois devo decorar com algumas coisas Também quero mudar aqui o caminho Para Para estas celebes Não sei como é que se chama Bem Eu não estou a ver Acho que é mesmo Stone Stone celebes Acho que é isso Quero pôr assim o caminho E depois pôr aqui Se calhar já sei o que é que a gente vai fazer hoje Se calhar vamos À procura das vacas vermelhas Quero mesmo ter aqui algumas Vai ficar tipo um lugar exótico E depois vou pôr aqui umas árvores E vai ficar um sítio fixe Bem Este episódio como vocês estão a ver Vai ser um episódio em que vou falar bastante Porque tenho coisas para falar Então Aqui Aqui estou a passar a fazer Isto vai ser aqui uma Uma sala de poções E de farms Ou seja Vai ser tipo um corredor E vai-se dividir Uma para as farms Deve ser daquele lado provavelmente E outra para a sala de poções E de encantamentos E é isso pessoal É mais ou menos isso O que eu quero fazer aqui No nosso templo E E está a ficar muito épico mesmo Então Vamos lá Ao The End Para eu vos mostrar O que é que eu tenho de novo E Bem Vamos lá Ok Estamos aqui na nossa Enderman Farm Não liga a esta A esta linha de terra A esta bagunça total Porque Eu já sabia que ia encantar tantos livros Que Instalei um programa Autoclicker Basicamente é um programa Que clica no rato por ti E eu só tinha que andar para os lados Porque com tanto clique Com tanto clique Ia-me acabar por atrofiar os dedos Porque eu fiz Eu encantei pelo menos Dois double chest De livre Enquanto via vídeos no Youtube E Bem Bem Vamos lá aqui ver O que é que eu obtive Sharpness 3 Sharpness 3 Sharpness 3 Faz o Sharpness 4 Fire Aspect 2 Looting 2 Com o Looting 2 Faz o Looting 3 Sharpness 4 Pessoal Sharpness 4 É muito Mas mesmo Muito raro Pelo menos para mim Eu sou muito azarado E tenho aqui o Unbreaking Eu Já vos mostro aqui o resto Eu Para obter Um Sharpness 4 Ganhei Ganhei 4 Silk Touch Mais um que pus Na tesoura Quando a gente fez o Episódio do Equipamento OP Pois Nesta série que eu fiz Agora de encantar livros Recebi 2 Silk Touch E 2 Para obter Silk Touch No livro É muito Não Não é muito É Acho que É Tem 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 probabilidade de sair 0,9% De sair o Silk Touch E 1,8% De sair na Espada Na espada Sharpness 4 E E Obti 2 Silk Touch Em muitos LPs Principalmente ingleses O pessoal Custa Obter Silk Touch Já tenho aqui 4 E 1 Usado E é muito Invisível Pessoalmente Eu tenho que fazer aqui Um pequeno corte Ok malto Desculpem lá Pelo Pequeno corte Estou a gravar isto No dia A seguir E como podem ver Mudei de skin Eu já tinha feito Esta skin Há algum tempo E pus um fato Aqui na minha personagem Bem Onde é que eu ia Ia-vos mostrar Aqui O resto Dos encantamentos Eu não sei se já vos Tinha mostrado Mas eu tinha tirado O capacete Porque também Estava quase morto E não vai ser Preciso Encantá-lo Por isso temos aqui O capacete Ou seja Precisamos aqui Do peito Protection 4 Unbreaking 3 Das calças Protection 4 Unbreaking 3 E as botas Protection 4 Feather Falling 4 Unbreaking 3 E as espadas Já vos mostrei Então pessoal Eu vou aqui Encantar muito rapidamente As coisas E já volto Ah é verdade pessoal Antes de ir encantar Aqui as coisas Eu vou encantar tudo E depois vou mostrar O resultado final Cara Eu fiquei sem diamantes Só tinha uns blocos De diamantes Aqueles Diamante Or E pus eles todos No chão E minei Com uma picareta Da fortuna E vou mostrar-vos Aqui um pequeno Clipe Deu a miná-los E a mostrar O resultado final O resultado final Música 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 E no próximo episódio já vou ter vaquinhas lá no nosso templo, também estou a pensar em pôr vacas lá na farm do End, porque estou constantemente a ficar com fome, por isso vou pôr lá umas vaquinhas, porque a sopa de cogumelos dá bastante, tira a fome, tira muito estes peixes, estas perninhas de farangue, e vai ser muito útil. Também estou a pensar em pôr lá um beacon com regeneração, porque se nós estivermos lá com um beacon com a regeneração, nós não morremos porque, por exemplo, a gente não come, e à medida que vamos ficando com fome e vamos morrendo de fome, a regeneração vai dar-nos vida, e não vamos morrer, parece que estamos aqui numa montanha que nunca mais chegamos, vamos lá, e já estou a vi-las, vamos lá, devia ter sido trigo, e pronto pessoal, vocês podem ver que resultou, e estamos aqui numa uma shroom island e temos aqui algumas vaquinhas, como podem ver. E é isso pessoal, a gente vamos ficar por aqui, por hoje, espero que vocês tenham gostado deste episódio, e a gente vê-se na próxima, tchau! tchau 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 tchau